Após ter resolvido um simulado, você deve querer revisar, ver que questão acertou e quais questões errou. Para fazer isso, basta clicar sobre o simulado e então revisar. Abrirá a seguinte tela. Nela, percebam, está cada questão, o gabarito e qual resposta você colocou. Para ver melhor o enunciado da questão, basta clicar sobre a questão e então ver enunciado e solução. Caso queira ver o vídeo com um comentário mais aprofundado sobre esta questão, clique em ver vídeo. Voltando a página de revisão, podemos também ver quantas questões foram acertadas por nível, com este gráfico aqui. Além disso, existe algo muito interessante que é o relatório comparativo. No relatório comparativo, é possível ver para cada questão quanto a média dos alunos que fizeram esta questão no site acertou ou errou e qual alternativa eles costumavam colocar. Além disso, é possível ver o seu posicionamento, ou seja, a sua nota está em que posição diante de todas as pessoas que já fizeram este simulado. Dessa maneira, será possível perceber em qual estágio você se encontra diante dos seus concorrentes, diante dos outros alunos.